Olá Trendlines, olá comunidade do Prius, vamos continuar o nosso estudo aqui de derivativos, mais uma estratégia inédita, mais uma estratégia que vamos aprofundar o estudo, apresentar aqui dentro do YouTube e obviamente lá na comunidade do Prius, detalhar mais, tirar dúvidas, colocar em prática. Então se você ainda não é membro do Prius, confere aí no QR Code, vai lá no vídeo e assiste. Qualquer dúvida manda para a geantrendline lá no Instagram. Então vamos para o estudo. Aqui na tela eu tenho o gráfico do Ethereum, e aí o Ethereum no tempo gráfico diário consolidado. E aí eu vou olhar a Deribit. E na Deribit já trabalhamos várias estratégias, já trabalhamos inclusive a estratégia chamada de borboleta. O que é a estratégia da borboleta? É quando eu compro uma asa, digamos a 1100, vendo duas unidades a 1200, e compro uma outra asa a 1300. Esta é a base da borboleta. Lembrando que as três operações são feitas no mesmo vencimento. Isso daí fica ok. Uma outra estratégia que já comentamos aqui, foi a trava horizontal de linha. Que é quando eu compro uma opção, digamos aqui no Ethereum, com o Strike 2000, lá para o futuro, e vou vendendo periodicamente uma opção também do Strike de 2000, mas com vencimento de curto prazo. Então eu compro uma opção longa e vendo uma opção curta no mesmo Strike. E agora eu posso juntar, porque em Derivativo a criatividade é ilimitada. Então você pode juntar movimentos e formar outras estratégias. E a estratégia de hoje é o seguinte. Eu vou vender a asa inferior. Eu vou comprar duas unidades no meio. E vou vender a asa superior. Pode ver que é uma operação inversa ao que é a borboleta. E além do que ela ser inversa também, tem um outro detalhe. Ela não é feita toda no mesmo vencimento. A venda da asa inferior vai ser num vencimento. A compra das duas unidades do meio, chamada também de miolo, vai ser em outro vencimento. E a venda da asa superior vai ficar no mesmo vencimento da venda da asa inferior. Então a gente falando dessa forma fica, poxa, já é complicado. Complicou. Então vamos colocar na prática. Nada melhor do que a prática para tirarmos todas essas dúvidas. Eu olho agora e posso ver o Ethereum. Posso dar uma conferida no Ethereum. Então, olha aqui. Ethereum na tela. 1523 dólares. Então vamos supor que eu acredito que o Ethereum pode subir num curto, médio prazo. E eu quero trabalhar essa borboleta bem acima do mercado. Então como é que eu vou poder trabalhar esse movimento? Eu vou aqui na Deribit. Hoje, 20 de julho. Então pra não ficar muito próximo do mercado, eu vou iniciar a operação para 29 de julho. Então como é que vai ser feita essa operação? Eu tenho 29 de julho, que é um vencimento. E tenho depois 5 de agosto, que é o outro vencimento. E agora eu posso montar a estrutura semelhante. A estrutura que é da borboleta. E aí vamos ver se tem liquidez. Primeiro ponto aqui na tela. Eu vou verificar o seguinte. Quanto eu quero de distância da asa inferior para o que ele vai chamar de miolo. Ou meio do movimento. Então eu posso falar que eu quero 200 dólares. Então eu vou vender uma unidade aqui. 1.629 de julho. Cheguei aqui, vendi uma unidade. Poderia esperar para o mercado bater uma cotação que eu quero? Poderia. Seria até mais viável. Mas para fins didáticos, como eu estou gravando aqui. Eu não vou esperar. Eu vou mostrar aqui aproximadamente como é que ficaria o trade. Eu tenho o valor de mercado 0.454. Tentando vender a 0.455. E vamos ver o que acontece. O mercado aceitou a operação. Então ele confirma o trade. Eu vendi a call. 1.629 de strike. Vencimento 29 de julho. Agora eu vou para agosto. 5 de agosto. E como eu falei que eu vou dar 200 pontos de distância. De uma asa para o miolo. Eu vou comprar 2 unidades de 1.800. Então aqui, 2 unidades de 1.800. Mercado abriu. Eu vou criar uma ordem de compra. Mercado 0.302. Vamos tentar ver aqui. 3.5. 2 unidades. E comprando. Eu estou liderando o book. A ordem não foi executada. Então por enquanto, liderando o book. Aqui não tem nenhum robô agora ajudando. Então vamos deixar essa ordem aqui liderando. Na expectativa que ela seja executada em alguns minutos. Volto. Para o movimento anterior. E agora eu vou para a venda da outra asa. Vendi 1.6. Comprei no strike. No vencimento diferente. 1.8. E vou vender agora a de 2.000. No momento que eu escuto aqui a informação. E a informação já está na tela. Que a ordem foi executada. Não demorou muito. Foi bem tranquilo. E agora para concluir. Eu vou vender 2.000. Strike 2.000. Vencimento 29 de julho. 1 unidade. Então 75 valor de mercado. 75 a venda. Tem 1 unidade ali a venda para ser feita. Eu executei. Então agora eu tenho montada a estrutura. Vendi uma parte da asa curta. Strike 1.600. Comprei no vencimento do dia 5 de agosto. 2 unidades no meio. Strike 1.800. Vendi novamente para 29 de julho. 1 unidade de compra. Strike 2.000. E aí é essa. A estratégia montada. Se o mercado subir muito. A gente vai provavelmente efetuar uma rolagem aqui. E defender. E já vai ter lucro no bolso. Se o mercado cair. A gente vai conseguir. Muito provavelmente. Pegar todas as duas estratégias no pó. E vai ter um lucro livre. Em uma determinada margem. Naquela compra. Que nós tivemos. Em 1.800. Para efetuar também. Uma outra operação. Então fica aqui o estudo. Qualquer dúvida. Deixa aqui no comentário. Pode mandar também lá no Instagram. Arroba. E também lá no Prilice. E muito importante. A partir de hoje. Começa a prova de trading. E como é isso? Você que chegou até aqui. Quer ver continuidade. Desistos. Nós temos o token Prilice. Hoje. 20 de julho. Abre. O que eu chamo de contagem de trading. Quando tivermos 200 dólares de volume. Não importa. Se comprando ou vendendo. Quero ver volume no mercado. Teve 200 dólares. Eu vou disponibilizar aqui no canal. O próximo vídeo da série de estudos. Lembrando que todo. Este trabalho. É patrocinado pela comunidade do Prilice. E que parte do capital arrecadado. Dentro do canal. É revertido em compras do token do Prilice. Que posteriormente. São queimados. Então. Só que pode confirmar aqui. Que neste ritmo que nós estamos. Já queimamos 3.3% do total de Prilice. Então. Quer continuar com esse material. Quer continuar vendo esse material gratuito. Divulga. Faz o seu dinheiro se aumentar. Se puder comprar. Vender. Negociar o Prilice. Fica à vontade. E para a turma que já é do Prilice. Do Top 25. Só cuidado para não vender. Ficar fora do Top 25. Porque aí. Sai de dentro. Literalmente do conselho. Bons estudos. E boas operações. E até o próximo.